Treinar pesado quando o natural pode baixar muito a texto? Será que tem esse mito de baixar a texto? Será que não é que treina pesado? Não, é que assim, se o cara entrar num overtraining, uma sequência de muitos dias, e ele não estiver se recuperando bem, isso afetar o sono dele, vai afetar a recuperação. Mas aí ele está fazendo coisa errada, não treino pesado em si. O pessoal negligencia muito descanso. Eu acho isso importante de falar. Mas eu acho impossível treinar mais do que três dias pesado, seguido. O quarto dia você está fodido. Eu treino segunda, terça. Quando é quarta eu estou quebrado. Eu treino quinta, sexta, sábado. Quando for domingo eu estou quebrado. O máximo que você aguenta é três. Aí a pessoa treina seis dias, sete dias na semana. O que significa? Que ela não está levando o treino dela ao limite. Porque no outro dia ela está de boa. Tudo bem. Isso funciona. Pessoal, vamos lá. Voltando para um princípio. Se você é uma pessoa iniciante, se você começou agora na academia, às vezes isso é o suficiente para você. As pessoas falam, Renato, eu posso treinar todo dia? Vamos lá. Quanto tempo você treina? Renato, eu estou treinando há três meses. Como é que é o seu treino? Ah, eu faço um treino ABC. Me diz aí alguma das suas cargas. Ah, eu faço 150 quilos no leg. Coloco quase churro na cadeira. Só a barra do supino. No supino. O supino eu ainda não estou conseguindo fazer. Eu não faço na máquina. Pode treinar todo dia. Pode treinar todo dia. Agora, você vai passar por um período de dois, três, quatro meses dessa adaptação. O que você vai ter que fazer? Separar seu treino. Dividir em grupos musculares. Aumentar o volume de exercícios por grupo muscular. E aprender a se desafiar. E aí entra muito o trabalho que nós fazemos. Então o cara tem que entrar lá no canal Renato Cariani. O cara tem que entrar no canal da Max Titânio. Entrar no canal do Fabrício Pacholoc. Que são canais onde você tem treinamentos muito bem elaborados. E você fala assim, Hoje eu vou fazer esse treino de costas. Eu vou fazer esse treino de costas. E aí ele vai perceber o quê? Contração. Resistência. Força. Fadiga. E no outro dia ele fala, Meu Deus, as minhas costas estão arrebentadas. Aê, bem-vindo ao nosso mundo. Quando você começa a ter essa sensação de músculo hiperestimulado, você precisa descansar. É muito comum as pessoas dividirem conosco. Renato, dor tardia pós treino é um sinal de que eu treinei pesado? E aí tem uma controvérsia danada. Um monte de gente fala assim, Ah, isso não tem nada a ver. Você pode gerar hipertrofia sem dor tardia pós treino? Existe estudo que com 30% da carga você gera hipertrofia. Tá bom. Eu não vou entrar em estudo científico. Vou deixar tudo separado. Eu vou entrar em quem entra na academia todo dia e arrebenta no treino. Eu, se acordar no outro dia e não sentir as minhas pernas, eu sei que meu treino foi uma bosta. Pra mim, dor tardia pós treino responde muito a como foi o meu treino no dia anterior. Você tirou o corpo. Esquece de artigo científico, de que com 30% de carga e 50 repetições. Eu não tô discutindo os doutores que estudam isso e fazem muito bem. Eu tô dizendo a percepção de um atleta profissional que treina há muitos anos. Até porque esses artigos, eles são pra nortear pra gente quais são os extremos. Então, se por exemplo, esse artigo do 30% da carga, ele só quer mostrar a importância da falha. Ele não quer mostrar que é pra treinar leve. Ele fala assim, se você for até a falha, até com 30% de carga, você consegue hipertrofia. Mas pra você fazer falhar com 30% da carga, é uma série de 2 minutos. De 50, 60, 70 repetições. Aí fica igual a Bíblia, né? Cada um tem uma interpretação. Aí o cara lê aquilo e fala, tá vendo? Você não precisa treinar pesado, porque com 30% da carga você cresce. Aí o cara se delay até a falha. 2 minutos. Então é uma puta de uma série gigantesca. E eu odeio isso. No Powerlifter, eu gosto de fazer série de 1. Série de 3 repetições e acabou. Pra você, 2 minutos é cardio. Porra, lógico. Então, porque eu tô dividindo isso pra galera. Porque há muita dúvida sobre dor tardia pós-treino. Ontem eu treinei perna com o Pacho. O Pacho chegou pra mim e falou assim, irmão, você sentiu a perna ontem? Como é que tá a sua perna hoje? É normal, a gente já pergunta. Eu falo, irmão, 70%. Aí ele é, faltou um exercício. A gente tava ali na correria, depois eu pensei, faltou um exercício. É normal. Um atleta pergunta pra mim, e aí, como é que estão as suas costas? Putz, cara, foi bom, hein? Aquele exercício lá, além daquele exercício, verdade. Então, pra gente, a dor tardia pós-treino é um sinal muito importante. Tô falando de atletas profissionais que atuam em alta performance na musculação. Então, isso também tem que ser respeitado. Não é só artigo científico que você respeita. E não treinar em cima da dor. Então, é isso que a gente tá falando sobre overtraining. Por exemplo... E a perna tá 70%. O que eu falei pro Pacho? Falei, Pacho, domingo eu vou ter que fazer um estímulo nela. Não dá pra esperar até quinta-feira da semana que vem. Foi o mínimo. Você não conseguiu chegar no máximo e você vai dar no meio do caminho. Ou seja, a dor tardia pós-treino tá fazendo uma leitura pra mim. Duas coisas que a gente leva muito em consideração. O pump, pô, no outro dia como é que eu acordou minha perna? Cheia, densa, vascularizada. Acordou mais ou menos. Como é que eu acordou a sua perna? Dolorida, cara, pra sentar. Tá dando trabalho. Mas... São duas respostas muito importantes. Mas sabe o que acontece? A base científica dos caras que ficam discutindo artigo científico, Renatão, é porque o cara não sabe interpretar isso na parte prática da história. Então, você falou da dor, né? Quem já lê e sabe da parte científica da hipertrofia, sabe que esse tal de mecanogrow factor, que é você destruir a fibra muscular, você vai quebrar ela e vai começar a liberar uma tal de estamina na corrente sanguínea que vai puxar o sistema imunológico pro músculo. Vai doer porque ele vai agir na inflamação. É quimiotático. Então, o processo de hipertrofia faz parte do processo de hipertrofia a inflamação. Então, quando você tem esse sentimento de atleta de alto rendimento, tipo, doeu ou não, é uma sensação de que você realmente chegou naquela situação de destruir aquela fibra e o sistema imunológico respondeu. Então, você consegue sentir isso. Agora, os caras, tipo, começaram a treinar. Se ele mudar a sequência do exercício, já começa a doer ele. E ele fala assim, não, peraí, então melhorou, mas já não senti mais de novo essa dor. Então, aí a carga, aí o cara vai sentindo. Mas, cara, sistema imune tem muito a ver com inflamação e dor muscular. E a questão da testosterona que o Kami falou do resultado de recuperação é o quê? Quando, antigamente, o Kramer tinha uns trabalhos que ele discutia com Stuart Filipe, que depois do treino de musculação, a testosterona do cara aumentava. Mas, peraí, se a testa aumentou depois da musculação, por quê? Porque quando você destrói o músculo esquelético no treino, você destrói o receptor de testosterona. Não tem onde ela bater no músculo depois do treino, ela fica alta. Que interessante, cara. Aí, quando você descansa, quando você descansa, aí você recupera o músculo, recupera o receptor e o que acontece? A testosterona vai conseguir entrar no músculo porque tem receptor. Era utilizada. Exato. 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 Exato.